Tô aqui com mais um bicho Não dá aquele jeitão Vai por esse caminho Vai por esse caminho Olha o freio É louco Ai cara Ai cara Tá um lixo Tipo Tô vivendo Tô com esse lixo Não sou uma pessoa Não há quase Não há quase Não há quase E aí, olha! E aí, olha! Não foi! Quase morri! Cadê o pulo do guaxinim? Não! Puxa! Vai, vai! Cadê? Vai, vai! Cadê? É a rua aqui! Cadê? Agora se mata! Por favor! Cadê? 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 Porra! Cadê? 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 Certo! Cadê? 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 Ah Ah Tipo ora, tipo! Ah Aí ó, soltou as correntes duas vezes O que você acha disso? Não é isso Será que ela dá o grau? Nunca nem vi É isso No grau, desce lá mesmo Ai mano abrinha Caraca 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 Nossa, a câmera tá pulando, é normal? Que desgraça. Olha o cachorro, cachorrinho. O cachorro, cachorrinho. É uma liga, que todo mundo tá na velha. oi sabe que caixa ta ai? natan deve estar fora de natan natan deve estar ai até... sei la vei se mexeu um dorme ai pei a porra ta la vei natan? ai oh é a porra se acha disso? se acha disso? ta solta essa porra ai? claro é por causa do pezinho, tem dois pezinho, eu coloquei dois pezinho e a parte de cima? oh passa fila da puta ooo paravrão é family friendly family friendly e abasta o lucas ai só fala merda oi 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 pronto o carro vai bater mais rapido oi 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 olha lá ó 300 inscritos rapaz 1000 Chega aí galerinha Dá like e se inscreve no canal É xj essa bosta É xj? Rapaz, tá muito bonitinho Olha lá, o bicho vai até rápido O bicho vai ser louco E na marcha, né? Eu vou seguro Você gostou Tudo bom? Tá Nossa, tá lotado Agora tem que achar o Natan Vai pra cá, desse lado Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda Chuvê, chuvê Chuvê, chuvê Tchau 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 É hornet É hornet Eita Eita porra Ah não, deixa eu chegar perto Eita porra Olha o que eu chego Bruno... Que é a porra E a porra Eita porra Eita porra Eita porra E a porra E gostou Gostou lindo E ai Tchau, tchau, tchau. Obrigado.